Atentos à interpretação dos atores, os alunos da rede municipal de Nova Aliança assistiram a peça teatral sobre bullying e dramas vividos na adolescência. A peça Não Se Cale traz o comportamento de alunos em uma sala de aula e a falta de empatia com Brenda, a atriz principal. Com esse espetáculo a gente tenta e consegue alertar que principalmente os familiares ou até os professores, os coordenadores, o pessoal que trabalha na escola fiquem atentos à mudança de comportamento das crianças, dos adolescentes e até dos adultos. Não Se Cale trouxe a importância de que é preciso observar o comportamento das pessoas ao redor que é preciso oferecer e pedir ajuda quando estiver passando por problemas. O teatro é encantador nessa forma, a gente tem uma história com encenação, com situações esse texto é criado pela Patrícia Padilla que é psicóloga da companhia nós temos outros temas também, então ela faz uma pesquisa muito extensa sobre o assunto assiste muitos vídeos, tutoriais e a gente chega numa conclusão de que é preciso falar de uma maneira direta, claro que da maneira lúdica também, sobre o assunto. O intuito desse trabalho com as escolas de forma lúdica é que pare com os bullying porque eu tenho filho na escola e sei que ele já passou por isso na escola então assim é um alerta né, para que pare e eu acho que essa forma é a forma mais interessante de trabalhar com eles, essa forma lúdica. Para os alunos, a peça trouxe reflexões importantes, muitos se emocionaram com a atuação e vão alertar família e amigos sobre o assunto. Ah, que é muito importante e muito interessante ficar sabendo o que o bullying é capaz de fazer com as pessoas. Foi bem emocionante porque meu pai ele me contou uma história e eu fiquei bem apertada com essa história. E você percebe que esse tipo de linguagem funciona quando você tem esse tipo de reação por parte das crianças na verdade, se identificaram com isso, então funciona, é uma forma de ensinar, de educar e de evitar futuramente.